Sensualizando Meninas Me digam uma coisa Você, se na Amazônia Pra gente Chega um cara com uma jardineira aberta O que ele tá querendo? Sensualizar Sensualizar, né? Sensualizar Tá querendo sensuela, hein? Tá querendo tirar a roupa O nome dele é Alan Gabriel Alan, rapaz, quase quebrou minha mão Com um cumprimento forte, parecia que tava pegando num halter Tá bem? Esse olho é seu de verdade ou você está de lente? Eu mesmo Mentira! Eu mesmo Olha no meu olho Parte de mãe É mentira, você tá de lente Lucas, vem aqui olhar Ele tá de lente ou ele tá de olho de verdade? Qual a sua opinião? Aí tem coisa Vou chamar o Jesus Luz que tem olho de verdade Você tá acostumado a se olhar no espelho E ver um olho bonito e claro O dele é de verdade Tá estranho, tá estranho o negócio aí É de verdade? Você aí de casa Olha bem aqui no meu olho, ó Agora no meu É de verdade ou não é de verdade? Alan, o que você faz? Então, atualmente eu sou estudante Ajudante? Eu sou estudante Ah, estudante Você estuda para o quê? Tô cursando engenharia civil Terceira faculdade Engenharia civil? Se você ganhar dinheiro, você vai fazer o quê? Então, eu tô pensando em investir na faculdade mesmo Olha lá em cima, me deu o seu grito de guerra O meu grito de guerra? Ah, chama, chama Seu grito de guerra pode ser Pra você, mulher Pra vocês, mulheres Toca o sino e tá valendo Valendo! Se subir é 20 reais Meu Deus, ele pesa 120 quilos Vamos, uma pergunta Quanto é 22 menos 14? São 8 São 8 Se acertou metade É 8, tá certo, mas o são tá errado 20 reais pra ele Qual é o nome do lugar onde ficam expostos quadros e objetos antigos? Museu 20 reais Como é chamado o pneu reserva de um carro? Step 20 reais Qual é o nome do trem que anda embaixo da terra? Metrô Metrô, mais 20 reais Quantos integrantes tem o grupo Backstreet Boys? 5 5, ele sabe O que enrolamos no pescoço em dias de frio? Gastou Boa, 20 reais Na hora de reciclar, qual material jogamos no lixo amarelo? Papel Não, papel não, é errado, ele vai ficar bravo Se quiser, passa, passa Passou, passou, passou Quantos centímetros tem em um metro? 100 6 centímetros, 20 reais Qual objeto contém ponteiros, pode ser colocado na parede ou no pulso? Relógio Relógio, 20 reais Como se chama uma plantação de café? Café Passa Como? Passa Passa Só pode passar uma, não pode passar duas Tem que responder Plantação de café Cafezal Cafezal Cafezal, tá certa a resposta Qual objeto com pernas nos ajuda a enxergar melhor? Óculos Óculos, 20 reais O que uma hidrelétrica produz? Eletricidade Tá certo, tá valendo 20 reais Quantos lados tem um dado? Quatro Não, não é quatro Não é oito Oito Não é dois Quantos lados tem um dado? Ele caiu Ele foi bem demais Ele é forte Ele não caia por nada, Juliana Agarrou ali no pescoço do Jaguinho Alan Gabriel, você é um cabra forte Agarrou no Jagu O Jaguinho tá disto Arrancou o pescocinho do Jagu Destruído, deprimido Esse Jaguinho tá aqui agora Olha a situação que ele tá E ele ficou até vermelho, olha lá Ele está cheio de lama E ele está cheio de dinheiro Porque ele ganhou 240 reais Boa Alan, obrigado por ter vindo Pode comemorar E ele está cheio de dinheiro